Vejando meus lindos cabelos, que a neve do tempo marcou Eu tenho os olhos olhados, a imagem que nada mudou Estavas vestida de noiva, sorrindo e querendo chorar Feliz assim, olhando para mim e nunca deixei de te amar Vinte e cinco anos, vamos festejar de união E a felicidade continua em meu coração Vai crescendo sempre mais o meu amor por ti Eu também fiquei mais velho e quase não senti Vinte e cinco anos de geração e prazer Pois até os momentos de dor Como o teu coração me faz compreender Que a vida é bem pequena para tanto amor A vida é bem pequena Obrigado.